Boa noite! Boa noite! Boa noite! Hoje é dia de festa. Eu vou fazer um protocolo normal, porque senão eu vou acabar... Não é esquecendo, né? Falando muita coisa aí na esquerda de entrada. Cumprimentar o nosso presidente Pedro Moraes, cumprimentar o deputado Amistício Pestre, o secretário Pablo, a Bruna, nossa... Gente, é boa! É boa! Vou experimentar o Joel, o vereador, o Wilson Suti, o Cristóvão, o professor da pia, o Márcio Carneiro, acho que eu vi a Cris lá atrás, a vereadora Cris. Eu vi, acho. Ah, tá lá, ó. Quero cumprimentar, enfim, todos vocês. Cumprimentar em especial as famílias que já vieram aqui levar as crianças ali pra dentro pra ver o que tem lá, que é muito bacana. Mas eu queria, antes de tudo, aqui tem muita gente em educação. Quero saber o seguinte, gente, vocês estão felizes? Sim! Porque eu tô muito feliz. Como deve chamar? Particular melhor que nós. Duvido! Foi esse desafio, duvido! Duvido que tenham professoras, educadores, merendeiras, melhor que nós. Duvido! Nós achávamos que tinha problema, achado, tinha problema, achado. Tanto que nós cuidamos toda, toda, todos os utensílios possíveis, inimagináveis, das escolas nossas, municipais, do ICDEM, todas. Nós estamos reformando todas as nossas unidades. Todas! Todas! Isso é de sentir orgulho. E aí nós tínhamos, e aqui eu me preocupo que tem a saúde, que tem problema no centro, não temos uma UBS no centro. Aí quando surgiu a possibilidade de alugar esse espaço, a gente já tinha, com a preocupação que nós tínhamos, e aí eu e eu já tivemos essa preocupação das vacas, eu cheguei até, vi em outras cidades, que tem cidades aí, prefeituras, que compram o serviço de escolas particulares. Que compram. Mas daí, em dúvida, não é o que nós queremos. Não sei qual que é a didática dessas escolas. Nós aqui não, nós sabemos o que nós queremos. Vocês sabem o que nós precisamos. Então, vamos, não conseguem construir? Não conseguem, gente. Um ano e meio de pandemia, não conseguem. Tem cinco projetos de excelência? Cinco. Tem dinheiro com os cinco? Tem, a gente já conseguiu os recursos. Mas demora. E a escola não pode demorar. Essas crianças não podem perder tempo. Já perdemos muito tempo na pandemia. Vocês sabem disso. Aí aparece esse imóvel. Imediatamente pedi para quem o quadro fosse atrás, que resolvesse. Quero aqui agradecer ao Conselho de Educação. Eu chamei no gabinete. Expliquei ao Conselho qual que era a necessidade desse imóvel, o porquê nós estamos fazendo isso. E eles, graças a Deus, entenderam que nós estamos no caminho certo. E aí conseguimos alugar e transformar isso aqui num grande cimento. Está maravilhoso aí dentro. Vocês que são pais que trouxeram as crianças, vocês vão ver que aí tem até laboratório de informática. Tem ou não tem, pá? Laboratório de informática, gente. Identificação, tá? Isso para as crianças. E aí temos que ensinar as crianças mesmo. Identificação. Na matemática, no português. E mais importante ainda, gente. Eu já tinha falado por isso para vocês que estavam lá no teatro municipal, naquele evento de educação. Eu estava muito orgulhoso porque havia muito questionamento na nossa plataforma da educação. e aí eu não entendia que as pessoas, alguns educadores, questionavam a plataforma. A oposição está questionando a plataforma. Mas espera aí. Nossa plataforma é sensacional. Nossa plataforma até então já tinha até botando pânico. Botando pânico não só para a violência, mas para a saúde também. Nós já tínhamos isso. Daí daqui a pouco me liga o secretário de ciência e inovação dizendo que a nossa plataforma realmente era a melhor. Eles já tinham visto que queria implantar isso no estado inteiro. E vão fazer a plataforma da educação estadual conversar com o nosso programa. Aí depois eu recebi visitas aqui do prefeito Ulisses, se vai ligar para ver. Marcelo Peminati de Londrina, me ligou para ver como é que era. Irati, Prudentópolis. Tem mais ainda, viu? Toledo também veio, né? Arnaldo, gente, vieram conhecer a plataforma. Por quê? Porque aqui em Guarapuava vive o seu melhor momento não só na educação. Nós temos a Secretaria de Ciência e Tecnologia, gente. Nós criamos isso no ano passado. Para que interasse, se interaja entre as secretarias, inclusive da educação e da saúde. E estamos trabalhando forte juntos. E nós estamos lutando o Guarapuava, lutando o Guarapuava no seu melhor momento da história. Por quê? Guarapuava não é mais a mesma do que quatro anos atrás. Guarapuava não é mais a mesma de três anos atrás. Guarapuava não é mais a mesma do ano passado. Ou seja, só vocês saírem nas ruas e veem. Parabuava mudou. E mudou para melhor. E nós precisamos preparar as nossas crianças para poder ter um futuro melhor. E dar segurança para as mães dessas crianças, para os pais dessas crianças, Terem tranquilidade de trabalhar Sabendo que o seu filho terá a melhor educação Desde Linesinho É isso que nós queremos Parabéns à Secretaria de Educação Novamente, temos muita coisa Para ainda resolver Tati, minha secretária de comunicação Eu fiquei também honrado Hoje, porque durante essa visita Teve um vereador Que não está aqui, que falou para mim Prefeito, não aguento mais essa secretária De comunicação, deixa eu ver porquê Ela manda tanto evento Ela manda tanta obra Tanta inauguração, que nós não trabalhamos mais Com o vereador, mas é isso mesmo, gente É isso mesmo Já que a nossa comunicação Não consegue chegar Em todas as pessoas Porque não consegue se Mostrar tudo o que está acontecendo É só quem mora ou passa naquele local que está vendo A gente tem que aproveitar momentos como esse Para poder contar um pouquinho Do que nós estamos fazendo E eu estou feliz Porque nós estamos fazendo Atendendo Principalmente As famílias e as pessoas que mais precisam E nós vamos continuar caminhando nessa maneira Enquanto eu for prefeito Vamos pensar em tudo Em tudo Que nós pudermos Para que o nosso barato O Abano possa realmente Exercer as profissões do futuro Profissões que nós nem sequer imaginamos E ainda vamos ver Mas temos que prepará-los para isso Então, Paulo Parabéns Bruna Bom trabalho Só tem mulheres aqui trabalhando Já me contaram Fico feliz Dez mulheres trabalhando Nesse CEMEI Dez 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 Bacana, né Por enquanto Gente Viva a educação de Guarapava E viva Guarapava O Jota O Jota está aqui com o secretário Pablo Almeida Secretário Municipal da Educação Mais um CEMEI E agora um CEMEI no centro Como foi constituída essa obra Como é que vai ser o atendimento Aqui no CEMEI Aqui Chamada Tia Chica, né Isso Tia Chica No centro da cidade Uma alegria, Jacir Estou muito feliz Junto com o prefeito Celso Góes De poder entregar Mais essa obra Para a comunidade Uma edificação Locada Nós tivemos que fazer A locação desse espaço Provocar uma grande reforma Uma grande revolução aqui dentro Para poder entregar hoje Isso com muita qualidade Para 230 novas vagas São 115 vagas pela manhã E 115 vagas à tarde Todas preenchidas E uma alegria As crianças já estão aqui A partir de manhã cedo Elas já começam as aulas Professores Nossos educadores estão aqui Uma infraestrutura Equipamentos novos Materiais novos Tudo muito moderno Uma sala de tecnologia Preparada especialmente Para implementar inovação Tecnologia E empreendedorismo Para as nossas crianças O Jota Notícia está aqui com a Bruna Argenta Diretora do CEMEI Tia Chica O novo CEMEI Aqui do centro de Guarapuava Bruna Como vai funcionar O atendimento Aqui do CEMEI Aqui do Tia Chica Então o CEMEI Tia Chica Vai ter o atendimento De crianças No período da manhã E no período da tarde Período parcial 4 horas no período da manhã E 4 horas da tarde Um atendimento De 110 crianças No período da manhã E 110 da tarde E a estrutura Como é que está Você recebeu Essa estrutura aqui Do novo CEMEI Essa estrutura Foi recebida toda nova Nós organizamos elas Em poucos dias Para receber as crianças As famílias As aulas iniciam A partir da manhã Com algumas crianças Que já foram chamadas E já foram matriculadas Para o período da manhã E para o período da tarde Quantas educadoras? Ao total seriam 17 educadoras As duas merendeiras Provavelmente duas pessoas Na limpeza Direção e supervisão Bom Estou aqui com a Letícia Que é mãe De um aluno Do novo CEMEI Tia Chica Tudo bem, Letícia? Tudo bem O que você achou Do novo CEMEI Aqui no centro de Guarapava? Bem bom O CEMEI Achei bem seguro Também O ambiente De ele chegando E a professora A gente conversou Tudo bem Achei bem bom O seu filho vai ficar bem seguro E vai aprender muito aqui, né? Falou, obrigado O Jota Luiz está aqui Com a educadora Franciele Nova educadora Do CEMEI Tia Chica Aqui no centro de Guarapava O que você está achando Aqui do novo CEMEI? Aí, olha Junta com o prefeito Oi, gente Garanto que ela vai dizer Que ficou maravilhoso Ficou maravilhoso Um espaço muito amplo A gente quer agradecer Muito essa gestão Por estar nos abençoando Com o novo espaço E maravilhoso Olha, a gente tem Ar-condicionado Na nossa sala Olha só Tudo novo Tudo de novo Mas a nossa estrutura É perfeita Maravilhosa E no centro de Guarapava No centro de Guarapava Para atender todo mundo Exatamente Aqui a educação é levada a sério Não é, prefeito? Levada a sério Isso é ser Guarapava